Salve galera! Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês aqui a limpeza do quarto piso da aniquilação delinhada. Se a gente clicar aqui, vai pedir para esse salão pedindo para a gente estar indo lá. Pode ver aqui que o poder recomendado é de 5 mil e o atual a gente está com 2 mil. Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou fechar, vamos evoluir um pouco o personagem. Eu fui lá no laboratório no vídeo anterior, consegui uns itens aqui, consegui granada para a gente poder estar utilizando lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com essa lança, vamos colocar aqui em melhorar ela, está vendo? Está pedindo aqui, eu vou colocar, vou melhorar, tá? Ela já me deu ali um poder de ataque muito grande. Vou melhorar aqui bastante, tá galera? Vou colocar, isso aqui é fácil, eu deixei no level máximo. Acredito que seja o level máximo aqui, né? Deixei a faca bem legal. Agora aqui, esses itens eu consegui no laboratório, tá? Eu vou colocar estrelas nos que ainda não possui e vou deixar minha roupa ainda mais forte, ok? Vamos colocar aqui em melhorar. Pronto, minha roupa foi melhorada. Agora vou colocar nessa botinha aqui, ó, melhore o item, tá galera? Que você vai utilizar sempre. Eu estou melhorando aqui para poder completar essa missão aqui, tá? Que está pedindo, mas mais para frente, eu consigo vocês guardarem aqui, tá? A gente colocar aqui em criação de itens, cadê? Tem roupas melhores aqui para baixo, tá? Conforme a gente vai evoluindo, então vamos ver aqui, ó, tem roupas melhores, tá? Então não perca, só evolua aqui um pouco, só para você conseguir fazer a missão lá sem nenhum problema, tá? Então a gente já fez aqui a evolução, eu vou dar preferência para essas roupas aqui que tem um dano maior, ó, e vou evoluir essa daqui também. Parei por aqui também porque acabou. E a faca também é o laboratório lá para a gente poder estar conseguindo isso daí. Tem um vídeo lá no laboratório, se você está chegando através deste vídeo aqui, acompanha a playlist que vai estar na descrição, com todos os vídeos aí bem explicativos, tá? Então pode ver que a gente está com 2 mil aí de... mais ou menos, né, de cura, e eu vou estar utilizando este recurso aqui. Level 28, o interessante é esse aqui, que dá para a gente estar utilizando a cura, né? Mano, é muito ruim lá, cara, justamente por conta disso daí. Vamos ver se eu vou conseguir estar passando lá assim, certo? Então vamos lá, clicar aqui em região, se a gente não conseguir passar, depois a gente evoluir e vem mais, tá? Meu poder está bem fraquinho, vamos lá. Continuar à frente e simbora. Ah, galera, eu voltei aqui, porque eu esqueci de uma coisa, tá? Quando clicou ali, a gente precisa estar evoluindo aqui o talento, mano. Deixa eu clicar aqui, vamos aqui, ó. Capacidade, vamos colocar aqui. E modificação de talento, tá vendo que a gente está com pouco aqui, galera? Vou colocar aqui, SP, uso restante, eu vou melhorar aqui a minha defesa, beleza? Pode ver que a minha defesa estava no level 1, agora melhorou ali. Vamos colocar aqui o level 2, tá? Melhorou, perfeito. Agora vamos melhorar essa daqui, a capacidade. Sucesso, muito bom. Vamos colocar aqui mais uma vez para melhorar. Muito bom. E vamos melhorar essa daqui, ó. Level 1, ok. Vamos ver onde que eu consigo mais desse SP, pontos de talento suficiente. Não é possível melhorar, então a gente precisa de mais pontos aqui de talentos, tá? Vamos ver aqui como é que a gente faz, ó, PV máximo mais 120, a gente já conseguiu aqui. A partir do level 1, você receberá um ponto de talento sempre que seu personagem se vê de delívio. Use os pontos de talento com eficiência para melhorar todos os seus talentos, tá? Então a gente está aqui, ó. Pode ver que a gente aumentou já mais um pouco aqui. E a nossa vida também aumentou, tá? Uma outra dica aí que eu trago para vocês, que eu fui para lá, não vá com essa gase, porque não dá para a gente estar utilizando junto com ele. Então, ou esse recurso aqui, ou este daqui, tá? Esse aqui ele vai recuperar 135 de vida, e esse aqui 265. Agora vamos ver se com isso aqui a gente consegue estar indo lá, beleza? Vamos colocar aqui na região. E vamos ver se agora a gente consegue cumprir esse desafio com isso que a gente está aqui. E se não, galera, o que eu aconselho você fazer é estar vindo nesse chefe só quando você estiver bem evoluído, tá? Então a gente já... Vamos colocar aqui para rodar. Só usa essa habilidade aqui. É bom usar essa habilidade quando ele... Espera aí, toma. Eu já dei uma certa melhorada aqui, hein? Vamos ver se ele vai soltar especial. Vamos soltar a garra. Beleza, toma. Eu vou usar essa cura aqui. Ixi, eu acho que eu usei. Tá bom, tá bom. Deixa eu encher a habilidade aqui, tá, galera? Encher a habilidade. Pronto, usa aqui. E a gente eliminando esse chefe, galera, vai ficar muito mais fácil. Ah, e esses pontos aqui, tá, galera? Eu vou... Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Acho que ela vai soltar especial. Pronto. Solta especial. Toma. Beleza. Olha isso aí. Só mantenha a distância, tá? Não é tão difícil assim. Porém, se você vir sem melhorar essas habilidades que eu mostrei ali, vai ser ruim, tá? Vai ser ruim. Vem aqui. Perfeito. Ele já chamou os amiguinhos dele. Eu acho que esse recurso aqui eu nem precisava estar utilizando. Eu só não vou abrir o baú aqui para trocar. Para não dar erro, né? Se é erro aqui... Ih, rapaz. Tomei. Ah, dá para a gente mexer isso aqui, tá? Dá para a gente... Perfeito. Deixa ele... Deixa ela reduzir um pouco mais minha vida. E eu uso. Certo? E voltou. Toma. Perfeito. Utilizo isso aqui para encher minha vida. Sucesso demais, tá? Pronto. Já foi feita a eliminação. Vamos atacar ela aqui. E aí a gente já está quase fazendo a eliminação. Até que o monstro está prestes a ficar enfurecido. Vixe. Então o negócio está doido, hein? Toma. Toma. A gente está ficando brabo, né? Eita, pega. Ele viveram. Nossa, mano. Uma vez que a contagem termina, você sairá da cena e não poderá receber recompensa. Nossa, galera. Toma cuidado. Não deixa a vida baixa não, mano. Nossa. Vamos sair da cena e voltar aqui de novo. Caraca, velho. Estava tão fácil. Cuidado então, tá, galera? Vamos ver se a gente perde alguma coisa aqui. Não perdeu nada. Caraca, toma cuidado então, viu? Cuidado que o barato é louco. Vamos voltar lá. Pelo menos a gente recuperou a nossa... Vamos voltar lá. Maluco. Quando ele fica bravo, galera, eu acho que ele dá um hit kill, mano. Vamos tentar de novo. Cuidado, hein, mano? Vamos lá. O chefe vai aparecer. Então quando aparecer aquela mensagem ali, cara, fica longe dele. Tá? Vamos fazer aqui a eliminação. Ixi, eu devia ter esperado o carinha aparecer. O esquema não é enfrentar eles quando você tiver sem habilidade, mano. Espera, vai correndo. A gente tá aprendendo aí, tá, galera? Vamos lá. Toma. Pronto. Já foi feita a eliminação de um. Aí corre, galera. Deixa a habilidade encher. Certo? Toma. Pronto. Já foi feita a eliminação. E não deixa a vida muito baixa, não, mano. Deixa eu já... Vou até usar esse aqui, ó. Usa. Perfeito. Eu não vou fazer isso mais, não. Não gostei, não, de fazer isso. Parece que dá um... A habilidade tá carregando. Perfeito. Vamos sair de perto dele aqui. Espera. Isso. Opa. Solta aí. Agora eu não vou deixar a minha vida muito baixa, não. Toma cuidado, tá, galera? Que tem um tempo ali, ó. Ele tá chamando os amigos dele de novo, ó. Vamos... Espera. Espera. Vou encher a vida primeiro. Certo? Isso aqui demora muito, mano, pra carregar. Pronto. Agora vai lá. Pronto. A gente se manter sempre com a vida cheia. Pronto. A gente sai daqui. Faz a eliminação dele. Vamos lá, vamos lá. É que a gente tá bem fraco, tá, galera? Então... Toma. Beleza. Faz a eliminação dele. E vou encher minha vida. Ele já soltou ali pra vir mais... Pronto. A habilidade tá carregando. Eita, lá é. Ah, me acertou. Quase, hein? Tá, pega, mano. Ó, o monstro está prestes a ficar enfurecido. Eu vou ficar bem longe dele. Cinco segundos. Quatro. Sai de cima de mim. Pronto. Ataca. Ficou enfurecido. Eita, lá é. Agora eu não sei se o ataque dele é hit kill. O ataque dele é grande. Vixe, mano. Agora ferrou, hein, galera? O ataque dele é hit kill, mano. Ih, carambola. Ixi, rapaz. Ixi, agora ferrou, galera. Não dá, não. Desse jeito que a gente tá, não dá, não. Morri. Morri de novo. Morri de novo. Então, galera, evolua. Não vai dar pra gente passar ele aqui agora, não. Desse jeito, tá? Vocês viram aí, beleza? Então, eu vou fazer evolução aqui mais do personagem. Quando ele fica ali com o ataque de fúria, galera, ele dá um ataque super overpower, mano. Com a lança aqui vai ser sinistro, beleza? Se eu achar uma outra forma que a gente tá trazendo pra vocês, eu trago, beleza? Então, agora o esquema vai ser a gente tá evoluindo o personagem aqui, tá evoluindo o XP. O problema, galera, é que pra poder tá liberando o nível aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? O campamento de treinamento. Você clica aqui, ó. Vamos ver. E level 13, a gente precisa desse daqui, mano. O campamento de treinamento que a gente vai evoluir bastante. O que é que eu vou fazer, então, mano? Eu vou... Eu vou contratar aqui. Vamos melhorar ele. Deixa eu ver. Level 16. Vamos contratar aqui o mercenário. Vamos ver se a gente tem aqui. Eu acho que não dá pra gente ter melhorias aqui nele ainda não. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui nas mensagens. E é o seguinte. Vamos lá mais uma vez lá. Vamos ver se vai dar tudo certo. Eu vou... Eu peguei algumas coisas aqui das mensagens, tá? Vamos melhorar isso daqui. Vou colocar em melhorar. Vamos ver se agora a gente vai conseguir, tá? Vou colocar aqui o level 2. Melhora. Esteva. Esteva. Vamos melhorar isso daqui também. Ok? Vamos melhorar tudo isso daqui. Pronto. 3. O que mais dá pra eu fazer? 3. Vamos ver aqui, ó. Melhora. Perfeito. Vamos ver se agora a gente tá com HP. Tá com 2600, mano. Muito pouco. Vamos colocar aqui pra usar o... O rango, tá? Vou recuperar a vida dele aqui tudo, ó. Usar. 165. Beleza? Dá pra gente poder tá recuperando ele. Juntar-se a uma batalha. Tá? Agora a gente foi pra... Ó. Juntamos aí na batalha. Vamos ver se agora a gente consegue... Tá fazendo a eliminação lá do... Do inimigo, tá? Vamos colocar aqui... O ruim, mano. Que a vida dele é muito alta, velho. Colocar aqui e usar... Esse aqui, ó. Vamos usar de novo. E se não for dessa vez, agora o barato vai ficar duido, hein. Pra gente poder tá arrumando aqui, ó. A gente pode tá... Então vamos ver se vai dar certo. Beleza? Vamos lá. Eita, laia, hein. O nosso poder tá até que forte, mano. Mas... Não sei se vai ser o suficiente, não. Vamos ver se a gente vai conseguir... Tá fazendo a eliminação dela. Toma. Beleza? Toma. Ó, a gente já tá dando um dano bem... Bem considerável agora, hein. Eu vim aqui pra trás. Deixa o... Ele atirando. Toma. Pronto. Agora eu vou encher aqui a minha vida. Opa. Fica bem demorado pra encher. Pra falar a verdade, eu vou deixar ele, mano. Atacar ela. Toma. Vou deixar ele atacar ela e só vou cuidar da vida, ó. Agora parece que vai ficar mais fácil. Ele tá atacando ela, tá vendo? Deixa ele atacando ela. A energia dele tá acabando. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá dar um ataque nela. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue assim, hein, galera. Vou usar aqui, ó. Dá essa cura. Perfeito. Vou correr, mano. Vou deixar só ele atirando nela. Vamos ver se agora vai. Eita, laia. Ó lá, ó. Eu não vou nem... Eu vou ficar só correndo, tá, galera? Vou ficar só correndo. O ruim que ela tem o hit kill, né? Tem que manter a distância dela. Vamos ver se a gente consegue manter a distância, ó. Caraca, se conseguir desse jeito vai ser da hora, hein. Vamos lá. Vai lá, Rango. Conto com a sua ajuda, hein, mano. Toma. Deixa, peraí que eu vou te ajudar agora. Beleza. Ela tá ficando brava, mano. Não deixa ela ficar brava, galera. Nossa, vamos ganhar. Vamos ganhar. Caramba. Conseguimos, galera. Vira o esquema como é que faz. Ó, descobri. Galera, então, ó. Descobrimos o esquema aí de fazer a limpeza. Ah, garoto. Toma. 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 Receba que foi gratuito. Tu não pagou nada. Toma. Toma, toma, moleque. Toma. Rá. Vambora. Rá, garoto. E agora aqui, vamos... Fale com o Erman. Toma. Beleza. M4, um novo lar. Ah, muito bem. Parece que você está proficiente nos desafios diários. Ok? Melhorando muito devagar. Ok. Perto daqui, há um campo de treinamento antigo. Vou dizer que é onde os guerreiros antigos treinam. Você pode vir aqui todos os dias para treinar, obter experiência e ganhar várias recompensas. Vamos ver se você tem coragem. Ah, garoto. Agora a gente se liberou campo de treinamento. Galera. Com esse vídeo aqui, ele ficou bem longuinho. Agora eu vou trazer o vídeo desse treinamento no próximo vídeo, tá? Então se você gostou, mano, vocês viram aí que a gente aprendeu na raça aqui como que faz. Eu não sabia. A gente aprendeu e eu espero que tenha ajudado você, tá? Se você ajudou aí, deixe seu comentário, deixe seu likezão aí, que é muito importante. Me ajuda demais. Beleza? Então, tamo junto. Agora que eu fui notar isso aqui também, ó. Um grande abraço e fui!